Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá, pessoal, eu sou a Giza Franco. Vamos aos destaques da nossa região? O Giro Nordeste está no ar. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Giro Nordeste. Maranhão. No Maranhão, Secretaria da Fazenda prorroga prazo para recadastramento de produtores rurais com áreas superiores a mil hectares. Quem nos traz essas informações é a repórter Kessy Carvalho. A Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão prorrogou o prazo para o recadastramento obrigatório de produtores rurais com áreas de imóveis superiores a mil hectares. O recadastramento agora vai até quatro de março. A medida refere-se à produção agrícola no período de julho de 2022 a junho de 2023. O auditor fiscal da Cefaz, Gustavo Vitório, destaca a importância do cumprimento deste procedimento para garantir a correta aplicação das obrigações tributárias e a manutenção da regularidade fiscal dos produtores rurais. A gente abriu esse período no final do ano, início do ano, então é um período que o produtor está começando a plantar a safra e muitos pediram para ter mais prazo, até porque a plataforma também é uma novidade, inclusive pioneira no Brasil, então eles ainda estão aprendendo. Apesar de ser simples o processo, a gente entendeu ser importante fazer essa prorrogação, principalmente por isso, por se tratar de uma coisa nova e para o período, né, e o início do ano é um período mais corrido, né, para a maioria dos produtores rurais. Os produtores com imóveis acima de mil hectares devem realizar o recadastramento, incluindo a atualização de informações no portal da Rede Sim Empresa Fácil e o envio dos arquivos Shapefile pela plataforma do sistema de fiscalização e monitoramento do agronegócio. Isso é aplicável a produtores com diversas culturas ou atividades, independentemente da localização geográfica. O processo de atualização cadastral deve ser realizado através do portal Empresa Fácil, seguindo etapas específicas, incluindo a informação obrigatória do número do cadastro ambiental rural e certificado de cadastro de imóvel rural. Aquele produtor rural com mais de mil hectares que não fizer o recadastramento, ele tem algumas implicações, podendo chegar até a suspensão da sua inscrição estadual, que vai impossibilitar a ele de vender a sua produção, né, emitir nota fiscal. O prazo está muito, muito bem estendido, muito razoável para que o produtor consiga fazer com calma todo esse processo. Ainda de acordo com a Cefaz, entre 4 de março e 4 de abril deste ano, os produtores podem efetuar alterações relacionadas à safra e corrigir eventuais erros de preenchimento. No entanto, após esse período, não serão mais permitidas alterações na plataforma. De São Luís, Céssia Carvalho. Ceará No Ceará, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realiza a primeira captação múltipla de órgãos. A captação múltipla ocorreu dois dias após a unidade realizar pela primeira vez o procedimento para a retirada de um fígado. Nas duas ocasiões, os órgãos foram captados a partir da autorização da família de pacientes que tiveram morte cerebral. A diretora administrativa do hospital, Sabrina Becker, explica como aconteceu. O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realizou a primeira captação de órgãos aqui da região. Dois dias depois, no domingo, já foi realizada a segunda captação e dessa vez de múltiplos órgãos. Foi captado coração, fígado, rins. Esses órgãos foram levados para Fortaleza pelo helicóptero da CIOPAE para atender uma fila única, pessoas que realmente ficam esperando por essa oportunidade de viver. A captação envolve procedimentos de alta complexidade que foram realizados pela equipe do hospital, pela comissão intrahospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes e também pela equipe da central de transplantes do estado. É um ato de extremo amor. A família, em um momento de dor, decide doar aos órgãos o seu índice querido, né, que acabou de falecer e isso permite que uma e mais pessoas sobrevivam. Então, se você pretende ser um candidato à doação de órgãos, converse com a sua família em vida. O procedimento envolveu 14 profissionais, entre funcionários da unidade e da central estadual de transplantes. Paraíba. Governo da Paraíba lança 35ª edição do Salão do Artesanato Paraibano. O evento conta com mais de 500 expositores. O Elton Sérgio tem aqui detalhes. Cinco mil metros quadrados e a participação de 600 expositores. Esta será a estrutura da 37ª edição do Salão de Artesanato Paraibano, que acontece a partir de sexta-feira, dia 12, até o dia 4 de fevereiro, no estacionamento do Hotel Tambaú, na capital, das 15 às 22 horas, com entrada gratuita, onde os visitantes podem levar um quilo de alimento não perecível. O local foi apresentado à imprensa, secretários, diretores de órgãos e convidados que observaram todo do planejamento. Nesta edição, a homenagem é para a cultura e a gastronomia dos quilombolas paraibanos, que vão expor seus produtos e a riqueza na produção da cerâmica realizada há mais de 100 anos. A primeira-dama do estado, Ana Maria Lins, frisou que será um dos maiores salões dos últimos anos. Estamos na 37ª edição do Artesanato Paraibano e com certeza será um dos maiores salões de João Pessoa dos últimos tempos. No último salão, tivemos grande superação de vendas e esse com certeza, como o turismo está em alta neste mês de janeiro, a economia também com certeza terão grandes frutos nesse salão. A gestora do programa do Artesanato Paraibano, Marielza Rodrigues, disse que o salão é uma grande vitrine. É uma grande vitrine que traz do anonimato, dos sítios, aquele artesão genuíno, tradicional, que vem expor o seu produto num local extremamente preparado para isso, todo climatizado, para que com dignidade o artesão exponha o seu produto e venda, venda muito para melhorar a sua qualidade de vida na sua comunidade. Ela falou das novidades e a temática da tradição dos quilombolas paraibanos. A grande novidade é o local, junto do Hotel Tambaú, o centro turístico da capital paraibana, essa é uma grande novidade. Aqui tem mais de 150 mil pessoas passando em todo o evento e também a gente traz a temática, que é uma temática muito forte, né? De resgate à tradição dos quilombos da Paraíba. A gente está fazendo uma justiça para esses povos que precisam ser exaltados. Então é um apelo muito forte que o turista vai ter nesse evento para visitá-lo. A gente precisa que o paraibano saiba da riqueza que tem, valorize, prestigie. Neto Franca, superintendente do SEBRAE Paraíba, ressaltou a parceria com o governo do estado e o papel de qualificação para os empreendedores. O SEBRAE, junto com o governo do estado, apresenta já a imprensa, as instalações físicas do 307, o Salão de Renato na Paraíba. Aproveita a oportunidade para mostrar ao NIC pequeno empreendedor o seu papel de qualificar, de dar treinamento, de melhorar seu ambiente no trabalho e o SEBRAE está pronto para oferecer a essas pessoas uma orientação e uma nova oportunidade de emprego. Da Rádio Tabajara, João Pessoa Paraíba, Wellington Sérgio. Previsão do tempo para quarta-feira, 10 de janeiro. Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 26 e a máxima de trinta e dois graus. A umidade relativa do ar vai de cinquenta e cinco a noventa por cento. São Lourenço da Mata, em Pernambuco, festeja aniversário com muitas nuvens, com chuva isolada. Temperatura oscila de vinte e cinco a trinta e dois graus e a umidade do ar marca de cinquenta a oitenta por cento. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, dez de janeiro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Estamos de volta com o Giro Nordeste. Aqui você acompanha os destaques da nossa região. Bahia. De catorze a dezessete de março, Pelourinho, em Salvador, será palco do FENAB, Festival Nacional de Artesanato da Bahia. O evento vai reunir artesãs e artesãos de diversas regiões do país e quem nos conta essa história é a repórter Lise Lobo. Em dois mil e vinte e quatro a Bahia entra no circuito de feiras nacionais de artesanato com o lançamento do FENAB, Festival Nacional de Artesanato na Bahia. O evento promete uma celebração que vai reunir artesãs e artesãos baianos e de diversas regiões do país. Segundo o coordenador do Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, Wesley Moreira, a primeira edição vai acontecer de catorze a dezessete de março nas praças e ruas do Pelourinho, em um formato inédito no Brasil. A Feira Nacional do Artesanato na Bahia é a sua primeira versão. Ela traz para o nosso estado um formato de evento inédito no Brasil. Sim, tradicionalmente os eventos são feitos nos centros de convenções. Nós vamos fazer esse evento no centro histórico da Bahia, de Salvador, fazendo um grande diálogo entre a cultura popular, aqui manifestada através do artesanato e a riqueza histórica da nossa capital materializada no Pelourinho. Então, assim, as expectativas são enormes. Nesse evento nós teremos um conjunto de atividades artístico-culturais. Então, os grandes artistas serão os artesãos vindos principalmente das nove rotas do artesanato do estado da Bahia e algumas federações estaduais já estão confirmando presença para que possam, de fato, abrilhantar esse evento que vai, de fato, marcar de forma significativa o calendário cultural do nosso estado. Nesta primeira edição, o evento traz como temática a expressão fé na Bahia e não se limita à comercialização de artesanato. Segundo Wesley Moreira, o festival é uma imersão na riqueza cultural do artesanato brasileiro e vai contar com rodadas de negócios, desfiles de moda artesanal, atividades de qualificação e feira gastronômica. Nós teremos rodadas de negócios quando nós traremos empresários, sejam eles do trade turístico, sejam eles grandes empresas que comercializam artesanato para fazer negócios com os artesãos e artesãs. As qualificações dos mais diversos recortes, sejam sobre precificação, sobre designer, sobre técnicas de comercialização, não só dos formatos digitais. Vamos ter um desfile da moda artesanal, algo que está sendo grande destaque nos desfiles mundiais, né? A moda artesanal. Vamos ter um festival gastronômico, ou seja, as pessoas também vão poder comer e beber de forma maravilhosa. Vamos envolver todo aquele conjunto de restaurantes, bares que estão ali no Pelourinho. Então é um evento que, para além da comercialização, as pessoas vão ter oportunidade de dialogar com outras linguagens artísticas, culturais. Wesley Moreira enfatiza a importância do evento para a promoção e valorização do artesanato feito na Bahia. Nós não poderíamos ficar de fora. É importante que a gente mostre para o Brasil a riqueza e a diversidade do nosso artesanato. O artesanato indígena, quilombola, um artesanato feito ali no São Francisco, feito no oeste da Bahia. Ou seja, nós temos 19 rotas territoriais que fazem artesanato de melhor qualidade. Muitas vezes a gente acha que o artesanato é apenas, e de boto aspas nesse apenas, a cerâmica. Mas o artesanato é roupa, o artesanato é acessório, o artesanato pode estar na sua cozinha em forma de um prato, mas pode estar na sua sala decorando o seu ambiente. Então, a gente quer mostrar a diversidade e a riqueza do artesanato da Bahia, toda a sua força como arte popular para o Brasil e para o mundo. Nós temos potencial, temos tradição nisso. O lançamento do Festival Nacional de Artesanato na Bahia acontece nesta terça-feira no Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira, MUNCAB. O evento é gratuito e vai contar com a participação de autoridades e da apresentação do Balé Afro. Já o evento principal, o FENAB, vai acontecer de 14 a 17 de março, no Pelourinho. Da Rádio Educadora de Salvador, Lise Lobo. Pernambuco Lia de Tamaracá, Alceu Valença e Cláudio Honor Germano, são os homenageados no Carnaval de Pernambuco. Vamos acompanhar a reportagem da Ellen Nascimento. Em ação inédita, o governo de Pernambuco fará homenagem para o seu Valença, Cláudio Honor Germano e Lia de Tamaracá no Carnaval 2024, considerados responsáveis por elevar e fortalecer o nome e a imagem do Estado. Cantores referenciados no mundo todo, Cláudio Honor São Germano e Lia de Tamaracá são patrimônios vivos do Estado. Alceu Valença, por sua vez, é detentor da Medalha da Ordem do Mérito Guararapes, título concedido ao artista pela sua representatividade na cultura pernambucana. A presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Renata Borba, ressalta a importância dos homenageados para o Estado. Lia, Cláudio Honor e Alceu nem posso dizer que representam a nossa cultura, mas eles fazem parte e integram a cultura pernambucana. Lia, nossa rainha, uma mulher forte, uma potência da cultura popular do nosso Estado. Já Cláudio Honor, com sua voz marcante, espalhou nosso frevo patrimônio da humanidade pelo Brasil e por tantos países, enquanto Alceu é uma alegria, suas composições fantásticas como Anunciação e Tropicana, que é uma mistura dos nossos ritmos tradicionais e uma verdadeira poesia com os sabores e as texturas das nossas frutas. Enfim, são três figuras extraordinárias que atestam a grandeza de Pernambuco e com tanta dedicação ao nosso carnaval, a gente não poderia estar melhor representado nesse ciclo festivo. O carnaval de Pernambuco é realizado pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco, da Fundarp, da Secretaria Estadual de Turismo e da Empresa de Turismo de Pernambuco. Da agência Rádio Seri Notícias, é ela em nascimento. Giro Nordeste Chegamos ao final de mais uma edição do Giro Nordeste. O programa é uma produção das rádios públicas de nossa região, com roteiro de Giza Franco e edição e sonoplastia de Leone das Costa. Obrigada por sua companhia e a gente se encontra na próxima edição. Legenda Adriana Zanotto